Mas sem dúvida, a parcela de brasileiros que querem fazer o bem é maior. E sem a ajuda de vocês, principalmente nossos colegas da empresa, essa nossa missão seria impossível. Bom dia a todos, muito obrigado pela presença de vocês. Como já viram, eu fui escalado para ser o mestre de cerimônia dessa manhã, sem mestre e pouca cerimônia. Bom, pelo 18º ano, o SBT promove a maior maratona solidária da televisão brasileira, o nosso querido e respeitado Teleton. Nessa edição, que acontece nos dias 23 e 24 de outubro, a ACD comemora 65 anos de muito esforço, de muito trabalho e de muita dedicação. Por isso mesmo, a nossa meta é manter tudo o que foi duramente conquistado até agora. A ACD, uma instituição sem fins lucrativos, conta com um hospital em São Paulo e diversos centros de reabilitação espalhados por todo o país, resultando em mais de 1 milhão e 300 mil atendimentos em crianças, jovens e adultos, feitos somente no ano passado. Desta vez, o grande mote desta campanha é a gratidão. Afinal, todos nós temos alguma coisa a agradecer. Quer seja uma mão que se estendeu num momento difícil, um abraço que confortou uma grande tristeza e mesmo uma simples palavra que nos iluminou num momento de escuridão. Eu queria, em primeiro lugar, convidar aqui para o palco o vice-presidente do SBT, José Roberto Maciel. Eu acho que a responsabilidade que a gente tem tido em conduzir esse processo que para a gente aqui no SBT, de fato, é o maior projeto social que a emissora tem ao longo do ano, depende muito do esforço e da contribuição de cada um de vocês na cobertura desse evento que é fundamental. Acho que esse ano, a gente precisa dizer que é um ano de muitos desafios. Não é um ano fácil, as coisas estão cada vez mais difíceis, mas acho que nem por isso o brasileiro vai deixar de reconhecer a importância desse projeto. Acho que a escolha do tema e da palavra gratidão espelha muito o que o brasileiro procura fazer no dia a dia, em prol da sociedade, a gente se ajuda muito, essa é a natureza do povo brasileiro. E acho que essa filosofia que a gente tem de vida aqui é super importante para que a gente consiga, mais uma vez, atingir a meta do Teleton, que não é pequena. A gente tem a meta de R$ 26 milhões para ser atingida esse ano, num ano, como eu disse, de bastante dificuldade, mas eu tenho certeza que o trabalho de divulgação que vocês têm feito e vão fazer com, talvez, muito mais empenho esse ano, dado esse desafio, vai nos ajudar a atingir a meta que a gente precisa e que é tão fundamental o forçamento da CD a cada um. Bom dia a todos, muito obrigada pela presença, mais um ano aqui no nosso Teleton. Estou muito feliz de poder compartilhar esse momento aqui com vocês. Muito obrigada. Como esse ano, o próprio tema diz gratidão, e eu não venho aqui hoje falar de números. Hoje eu venho aqui, em especial, agradecer a todos vocês, um por um, por tudo que vocês têm feito para a CD. A CD tem muito a agradecer. São 65 anos de história que foram construídos com muito suor, muitas conquistas, mas também muitos desafios. E nós não teríamos chegado aqui se não fosse cada um de vocês que estão sentados aqui hoje na minha frente e a cada um de vocês que hoje estão aqui também no palco. Em especial, Silvio Santos, que sempre nos apoiou, que sempre acreditou na nossa história e sempre abriu as portas da sua casa para que nós pudéssemos realizar todo ano o Teleton. Marcial, por favor, transmita aí essa nossa gratidão eterna. Eliana, nossa querida madrinha, eu só tenho a agradecer a tudo que você tem feito, não só aqui diante das câmeras, não, mas principalmente o que ela faz por trás das câmeras. A Eliana sempre chega na CD com o coração aberto, com muito carinho, e ela transforma o dia das nossas crianças toda vez que ela vai lá. Daniel, e bem, como poder deixar de agradecer, um padrinho que está com a gente também há tantos anos, que sempre se mobilizou e sempre correu para nos acudir e sempre esteve ao nosso lado durante tantos anos. Muito obrigada, Daniel. A CD tem muito a agradecer a vocês todos. Isabela, vocês todos que estão aqui. Ratinho, mais uma vez, muito obrigada. Então, fico aqui repetindo, são tantos, muito, muito obrigada. A gente pode fazer o bem todos os dias, seja para a CD, seja para um amigo, para um vizinho, para alguém que você nem conhece. Nós temos no nosso programa um quadro que fala muito sobre isso, que é a força do bem. Eu procuro, de alguma maneira, sempre estar engajada e colaborar. Sou madrinha, mas vocês sabem, a grande madrinha está lá no céu, que é a Ebe Camargo, estará sempre olhando por nós. Ela me trouxe o teletom aqui para o SBT. Então, sou grata, sim, grata por tudo que Deus me deu. E, nesse momento, eu só tenho que retribuir. Retribuir todas as coisas boas e pedir a vocês, que também retribuam pela vida que vocês têm. E a gente não precisa ter uma criança com problema, ou um familiar que passou por um acidente, para ajudar a aceder. Eu acho que é um trabalho muito sério, já se provou ao longo desses anos. E eu conto de verdade com a participação de cada um de vocês. A gente vai fazer uma festa linda na abertura. Estarei eu, Daniel, Vitor e Léo, Ivete Sangalo. Vai ser uma abertura bombástica. Tenho certeza que muita coisa vai surgir de lá e a gente vai atingir a meta. Mais uma vez, muitíssimo obrigada. E nos vemos no palco, ao vivo, nos dias 23 e 24 de outubro. Muito obrigada pela presença de vocês. Hoje essa sala está linda e iluminada. Obrigada, Vitor. Hoje, na verdade, as pessoas falam Daniel, muito obrigado. Eu fico até envergonhado quando eu chego, às vezes, na ACD. E veem as pessoas que fazem parte desse time, eu diria, dessa família tão bonita, expressar os seus sentimentos e agradecer. É a gente que tem que agradecer de poder estar aqui. Eu sou muito grato a Deus por tudo que tem acontecido na minha vida. Sou muito grato por ter sido, talvez, escolhido, privilegiado, de estar sendo, não padrinho, mas mais um integrante dessa família, um grãozinho de areia, para somar com vocês. Tenho muita saudade da presença dela aqui, porque tudo começou junto com ela. A época está muito presente na minha vida. E quando você chega em um determinado estágio, quando você tem esse prazer de amadurecer, com tudo que vem acontecendo, as coisas se tornam mais presentes, mais a flor da pele. Sinto muito a presença dela. Eu estava falando do meu grande amigo e até no amigo saudoso João Paulo também, que está muito presente aqui em tudo que eu faço. Quando eu participei pela primeira vez, a gente estava junto, ele estava aqui de pouco presente, desse projeto que é o Teleton, junto com a CD, inclusive, lá dentro da sede, aqui perto da 23 de maio. Tem um envolvimento muito grande com pessoas especiais, como esse cara que está aqui. Esse menino é fantástico, Getúlio. É um exemplo de vida para todos nós. Eu acho que é nisso que a gente tem que se apegar. Era um projeto que não teria como dar errado. Acontece em outros países, acontece em grande parte do mundo. Parabenizar mais uma vez, como a Regina bem colocou, a esse cara que teve essa visão de abrir as portas dessa emissora, independentemente dessa questão de rótulo, de audiência, de... Sem saber o que ia acontecer, mas sabia o que estava fazendo a parte dele. A sua responsabilidade social, que é o Silvio Santos, que merece os nossos aplausos, mesmo assim. de fazer esse papel tão bonito, como ele sempre fez dentro da sociedade. Tenho visto alguns depoimentos dele. Abraçando ele mais forte, ele acabou e virou um baita irmãozinho. Nunca mais me bateu. Então, nunca mais brincou daquele jeito. Não era bater, mas brincar daquele jeito ruim comigo. Então, eu acho que isso aqui vale. A crise está ruim. Vamos fazer o teletom mais forte. Vamos trazer ele com mais potência. Já quanta gente aqui, com todo o poder da mídia social que nós temos hoje, nós vamos conseguir fazer um teletom muito melhor do que o ano passado. Tenho certeza absoluta disso, porque o nosso esforço vai ser muito maior. Muito obrigado. Se não fosse teletom, eu não estaria aqui falando para vocês, eu não estaria caminhando. Quero falar para vocês também que, para mim, é um sonho ser a criança símbolo. Porque eu estou realizando vários sonhos. O meu sonho sempre foi também ser apresentador de televisão. Pode ser, é óbvio, né? Vamos formar na faculdade, mas eu queria ser hoje, porque eu já tenho um programa de rádio, já realizei meu sonho, então é isso. Também, muitas vezes, eu fico falando para o meu pai, eu sou meio louca de vez em quando. Porque como é que uma pessoa vai para a Munique, pensou do nada, sem nenhum recurso? A CD, Marcial, eu quero agradecer, realmente, 18 anos de apoio aí ao ACBT, graças e apoio ao sucesso do teletom. Como vocês sabem, a CD, 65 anos, dedicada à reabilitação de pessoas com deficiência física, é uma instituição privada, filantrópica, sem fins lucrativos, é uma excelência em atendimento e em reabilitação com profissionais altamente especializados. São 2.300 profissionais, terapeutas, médicos, profissionais da área da saúde e 1.700 voluntários dedicados a esse tratamento da reabilitação com deficiência. São mais de 1.300.000 atendimentos por ano, são praticamente 4.500 atendimentos por dia. São 60.000 aparelhos das nossas seis oficinas ortopédicas. São presentes em sete estados do nosso país. São sete ou oito mil cirurgias ano que a gente realiza no hospital ACBT. E esse ano, com a crise econômica, como tem afetado toda a economia, tem afetado também a ACBT, não é diferente? E como pai de família, nós temos que apertar o cinto, nós estamos reestruturando, reorganizando a ACBT, todos os custos, para quê? Para garantir a continuidade do atendimento das crianças e das pessoas que procuram acender.